O ITN segue com a primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campina Grande. Nesta quinta, estamos recebendo nos estúdios da Rede ITA o candidato do União Brasil, Bruno Cunha Lima. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Arimaté. Boa noite, sobretudo, você que está em casa nos assistindo aqui, acompanhando. Esse momento que é fundamental para formar opinião e tomar a melhor decisão para o futuro da cidade. E aqui comigo, o nosso colunista político Arimatéia Souza, que também irá conduzir a entrevista de hoje. Boa noite, Arir. Boa noite a todos. Então, vamos dar início, né, pessoal? Aqui a nossa entrevista terá duração de 20 minutos diretos. O candidato terá 19 minutos para responder às perguntas formuladas pela equipe da Rede ITA. No fim da entrevista, o candidato terá um minuto para as considerações finais. Teremos um cronômetro na tela para garantir tempo igual para todos os entrevistados. E a gente começa agora a nossa sabatina. Candidato, no dia 31 de dezembro de 2020, o senhor participou da inauguração do novo Hospital da Criança e do Adolescente no bairro do Dinamérica. Isso no último dia do governo Romero Rodrigues. Por que, durante o seu mandato, a unidade não entrou em funcionamento? Felipe, infelizmente, assim que nós assumimos, o contrato, quanto ao volume de obra, já havia sido cumprido. Então, era necessário se fazer toda uma série de outros projetos para licitar. Enquanto isso, nós precisamos fazer todo o levantamento dos projetos que ainda eram necessários. E aí, constatamos a necessidade de entrar com uma ação judicial contra a empresa que executou aquela primeira etapa. Lembrando que o que foi inaugurado foi uma primeira etapa da obra física. Não existe hospital pronto. E aí, em razão disso, nós ficamos impedidos, durante certo tempo, de poder mexer naquela estrutura que foi entregue ali no final de 2020. A partir de meados de 2022, assinando um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, nós recebemos a liberação para podermos mexer e tocar aquela obra. A partir disso, nós desenvolvemos um projeto que, acredito eu, ser a melhor alternativa, que não é apenas a construção do hospital da criança e do adolescente, mas a construção de um hospital materno e infantil, para resolver dois problemas, um hospital pediátrico e a maternidade de Campina Grande, que esse ano completa 73 anos. Esse projeto é dividido em duas fases. A primeira fase está prestes a ser inaugurada agora, recebendo toda a parte de ambulatório, de atendimento clínico, tanto para mães, especialmente na parte de pré-natal, no cuidado durante a gravidez, quanto para as crianças e adolescentes, junto também com o Hospital de Amor, que faz a parte de cuidado com a saúde da mulher no combate ao câncer. A segunda etapa nós vamos fazer, na segunda gestão, com o apoio dos nossos parlamentares, do próprio deputado Romero, do senador Efraim, do senador veneziano, e garantindo isso, nós vamos resolver definitivamente, não só a questão pediátrica, quanto também a necessidade de uma nova estrutura de maternidade, visto que a nossa atual, embora tenha recebido na nossa gestão muitos investimentos, ela ainda precisa de tantos outros, porque quer queira, quer não, é um hospital com 73 anos. Candidato, repetidamente, de forma pública, um dos seus concorrentes tem dito que a Prefeitura de Campina Grande está literalmente quebrada do ponto de vista financeiro. Qual é o grau de procedência dessa denúncia? Olha, na verdade, é uma mentira absoluta. Eu não gosto de usar essa expressão, mentira, acho que é muito forte. Mas, para algo que é absolutamente inverídico, a gente precisa de uma resposta muito clara. A prova é que, na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba aprovou as nossas contas de 2021, recebendo, inclusive, menção honrosa de dois, três conselheiros, inclusive do próprio conselheiro relator das contas, elogiando a gestão fiscal do município. E essa gestão fiscal é feita a partir de um trabalho sério, compromissado. Quem acompanha, por exemplo, o dia a dia de obras, de ações, não só por parte da Prefeitura, sabe que, assim como funciona na nossa casa, não existe capacidade de investimento sem saúde financeira. Você não pode chegar, não vai conseguir chegar a um banco, a uma entidade financiadora para buscar recursos para financiamento, para obras, para construir sua casa, enfim, para o que quer que seja, se você não tiver condições de saúde financeira que permita a segurança daquelas instituições. O que nós fizemos, na verdade, diferente do que tem sido dito durante essa campanha, afinal de contas, são cinco candidatos contra um e, infelizmente, eu não consigo ter tempo durante os debates para rebater todas as inverdades que são ditas, porque muitas delas, inclusive, nem são ditas diretamente a mim. O que nós fizemos foi a renegociação das dívidas que remontavam aos anos 70. Só em duas delas nós conseguimos reduzir em mais de 500 milhões de reais a dívida do município, permitindo ao município acessar recursos que trocam juros de dívida velha por parcela de investimento novo. Bruno, eu queria seguir com o tema saúde para mais um questionamento. No primeiro ano do seu governo, você lançou o programa Saúde de Verdade, onde, para conseguir agendar uma consulta, a população tinha que fazer a solicitação através de um aplicativo. Durante vários meses, nós recebemos dezenas de mensagens por aqui de telespectadores que não conseguiam acessar o aplicativo. Se corriam para um posto para tentar um auxílio, não encontravam servidores capacitados para orientar sobre essa marcação. Os moradores, inclusive, tiveram que enfrentar várias filas em mutirões para cadastrar o cartão do programa. Dois anos depois, o sistema deixou de ser utilizado na sua gestão. Faltou mais planejamento antes de colocar esse aplicativo no ar? Não, Felipe, na verdade, o programa de saúde que a gente lançou não se resume apenas ao uso de um aplicativo. Na verdade, ele tem três eixos principais. Um deles é o uso de tecnologia, que eu vou deixar para falar por último. Mas existem dois outros eixos, que um é a garantia de serviços com profissionais. E para isso, só para citar um exemplo, nós saímos de 118 equipes de saúde da família que estão espalhadas em Campina, na sede, nos distritos e na zona rural. Saímos de 118 para 205 equipes. Então, a gente praticamente dobrou a quantidade de equipes do programa saúde da família. Além disso, realização de concursos, convocação de aprovados em concurso, médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, psicólogos, para garantir ao usuário que, ao chegar em uma unidade de saúde, ele não tenha um problema que foi recorrente e que é recorrente no Brasil inteiro, que é a ausência de profissional. Aqui em Campina, isso definitivamente não existe mais. E o terceiro aspecto era a estrutura física. Não tem como a gente pensar que vai conseguir entregar uma saúde com qualidade, seja na atenção básica, na média complexidade ou na complexidade alta, a complexidade hospitalar, sem tomar conta da estrutura física. E, para isso, nós temos 80 prédios de postos de saúde espalhados pela cidade inteira. 75% deles, Felipe. Ou seja, 60 dessas unidades ou são novas, como a unidade Padre Rachid, por exemplo, na região leste, ali perto do bairro da Glória, como as unidades do bairro das Cidades, na região sul, ou são inteiramente, ou foram inteiramente reformadas, para citar os postos de saúde Horacina de Almeida, doutor Antônio Mesquita, Tota Agra, Campos Sales. E isso tudo passa pela qualificação dessa rede, a estrutura física, a garantia de profissionais e o uso também de tecnologia. Como foi a decisão de tirar esse aplicativo do ar? O não funcionamento completo daquilo que se propôs através de licitação. Houve uma licitação, houve empresa vencedora. A empresa vencedora conseguiu entregar uma parte, como, por exemplo, a modernização das farmácias espalhadas pelos postos de saúde, que antes o remédio era entregue e era anotado num caderninho. Hoje, todos eles são digitais, com sistema para fazer o acompanhamento disso. Mas, para você que está em casa nos acompanhando, há cerca de três meses foi lançado um aplicativo chamado Campina Com Você. Está disponível nas plataformas de todos os celulares, onde você tem acesso a mais de 100 serviços da Prefeitura. Desde a requisição da poda de uma árvore, a troca da iluminação pública, ao conserto de um buraco na zeladoria, até também aquilo que diz respeito à saúde, marcação de consulta, marcação de exame. E aí, naturalmente, tem sido extremamente bem avaliado pelos usuários. E, como todo o processo de inovação, assim acontece nos nossos dias, todo o processo de inovação demanda, claro, o tempo das pessoas se acostumarem a usar. Com os serviços públicos, não é diferente. Especialmente nos serviços públicos, onde a gente sabe que existe, às vezes, até algum critério político dentro, tentando atrapalhar o andamento das ações de um governo. Candidato, o senhor prometeu já há um bom tempo uma espécie de revolução no sistema de transporte coletivo de Campina Grande. Nada saiu do papel até agora. Por que não saiu? E, afinal, qual é o custo dessa apregoada mudança? Arimaté, me permita só discordar ao dizer que nada saiu do papel. Muito pelo contrário. Muita coisa saiu do papel e muita coisa avançou. Só para citar dois exemplos, Campina Grande tinha uma frota de ônibus circulando cuja idade média era de 12 anos. Nós conseguimos, em três anos, apesar de um ano ser de pandemia, reduzir de 12 para seis anos, reduzindo na metade. Campina Grande tem hoje uma das menores tarifas, preço de passagem de ônibus, uma das menores do norte e nordeste do Brasil. Ainda é caro? É caro. Mas é bem mais barato do que em outras cidades. Petrolina passa de R$ 5,00. João Pessoa na casa de R$ 4,90. Aqui em Campina em 2022, pela primeira vez na história, ao invés da passagem de ônibus subir, ela desceu. Nós criamos o Tarifa Zero, que no primeiro sábado de cada mês, ele garante a passagem gratuita para as pessoas poderem usar o comércio, usar aqui, estimular o comércio, a geração de emprego e renda aqui na cidade. Além disso tudo, nós temos aberto aí novos corredores, como aqui bem perto, a Avenida Félix Araújo, a Avenida Plínio Lemos. Agora, dentro do sistema que foi e está pronto, o modelo está pronto, para ele ser implantado, ele precisa contar com a construção de algumas praças. Porque eu não posso simplesmente mudar o formato, colocar as pessoas para usarem praças para servirem como se fossem terminais de integração, se eu não tiver o mínimo de estrutura nesses locais. Só para citar um exemplo, ali nas proximidades do bairro dos Portais, na rua principal, existe uma praça grande. Para que aquele espaço seja utilizado como um local para a integração das linhas, mas também de lazer, de esporte, de comércio, essa infraestrutura precisa ser realidade. Então, a gente optou por iniciar e implantar parte dos avanços necessários, mas só concluir a implantação desse novo sistema quando essas 10 praças, no Distrito dos Mecânicos, ali nas proximidades do Raul Córdula, na Juscelino Kubitschek, a principal, como eu disse, do bairro dos Portais, ali nas proximidades da UPA, do Alto Branco, também na Praça Nossa Senhora de Fátima, ali entre a região do Monte Santo e Palmeira, contando também com o terminal de integração existente no Chico Mendes, o terminal que será o principal central para a integração de modais na Estação Nova, que divide ali os bairros de São José, 40, Liberdade, Santa Rosa e Centenário. São 10 locais espalhados pela cidade, na zona leste, a Praça Joana Dark, em Zé Pinheiro. Então, esses ambientes todos vão servir a um novo sistema, que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, um dos grandes desafios para o transporte também é a segurança. Não dá para mudar um formato sem ter a garantia de que, especialmente mulheres, por exemplo, idosos, estarão em ambientes inseguros para poder esperar seus ônibus. Vou pedir só para o senhor tentar ser um pouquinho mais objetivo nas respostas. A gente só tem 7 minutos e 40 segundos para tentar fazer aqui o restante das perguntas. E, candidato Campina Grande apresentou números muito baixos dentro do levantamento mais recente do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, 2023, considerado aí o principal indicador de educação do Brasil. Para a gente ter uma noção, nos anos iniciais, Cochichola, no Cariri, ocupa a melhor posição com uma nota de 8,2. Já Campina atingiu apenas 5,4. Caso o senhor seja reeleito, quais as suas propostas para tentar reverter esse cenário? Aí não é um processo só de reversão, Filipe. Na verdade, acho que é importante fazer o resgate histórico. Ainda não está, a nota do IDEB ainda não está no volume que a gente deseja, mas foi acima da média prevista. Em todos os anos, Campina tem evoluído. Você não vai encontrar uma rede de ensino... A velocidade do fundamental caiu um pouquinho, não foi? Como no Brasil inteiro. Inclusive, a nossa média foi menor, a nossa média de queda foi menor do que a do Brasil e muito menor do que a queda dos anos finais da educação estadual. Então, a gente tem o compromisso de qualificar a rede. Nós temos uma rede com 40 mil alunos hoje. Muitas dessas escolas são 30 obras hoje acontecendo na educação, ampliando creches, ampliando escolas. Nós levamos de 3 para 107 escolas com laboratório de informática, saindo de 3 para 107 escolas. Então, 100% das escolas hoje tem internet de fibra ótica, Wi-Fi nas salas de aula, computadores novos e modernos, todas as escolas. Os alunos hoje, a partir do programa Olhar Campina, mais de mil alunos já receberam óculos de grau. Não tem como a gente falar em educação que ela seja efetiva e que o aluno consiga aprender se ele não está conseguindo enxergar o professor. Então, esses investimentos todos estão acontecendo. Agora, nós não podemos deixar de levar em consideração o impacto que é a pandemia. Lembre-se que esses alunos que estão sendo avaliados agora, especialmente os dos anos finais, foram aqueles que passaram praticamente dois anos sem aula, sem aulas presenciais. E cá para nós, por mais que se esforce, a aula remota não vai conseguir nunca substituir a experiência de uma sala de aula. Então, o Brasil inteiro está vivenciando isso. Agora, aqui em Campina Grande, o que a gente tem é um avanço enorme. Só para você ter ideia, aquilo que para nós deve ser o prioritário, que é a educação infantil, em três anos, nós ampliamos em mais de 35% o número de matrículas na pré-escola e nas creches, saindo de cerca de 7.500 alunos para mais de 10.000. A educação inclusiva, nós saímos de cerca de 1.500 alunos com deficiência matriculados para mais de 5.000 alunos. Campina Grande tem hoje a primeira clínica escola dedicada 100% a alunos autistas do Norte e Nordeste do Brasil. A gente tem avançado muito qualificando a rede, como eu disse, com estrutura física, com equipamentos, com concurso, com professor, com tudo isso e, definitivamente, eu entendo que esse investimento é o que garante que Campina Grande, que vem sendo grande ao longo de 160 anos de história, seja ainda maior daqui para frente. Candidato, por que as obras de macrodenagem, exemplo canais de Bodol Congó e do Prado não foram concluídas em sua gestão? E qual é o custo que falta para a conclusão desses investimentos? Não foram concluídas só na minha gestão. Acho que o canal do Bodol Congó, por exemplo, do Riacho de Bodol Congó, a primeira etapa foi inaugurada por Cássio em 2002, tem pouco mais de 20 anos. O canal do Prado talvez tenha um pouco mais de tempo, foi com Félix e Cássio ali nos anos 90. Esses são desafios de obras de macro-drenagem que ajudam na mobilidade, claro, porque abrem novos corredores, novas avenidas, mas ajudam, olha, até, sobretudo, ao cidadão que vivia na lama não viver mais. Então, nós temos em ritmo avançado a segunda etapa do canal do Bodol Congó, saindo ali das imediações da Floriano Peixoto e vai chegar até a ponte do Cruzeiro, ali no finalzinho da Almirante Barroso, início da Francisco Lopes de Almeida, e já indo para a licitação agora, nesse exato momento, a segunda etapa do canal do Prado, que vai ali das imediações da 24 de maio, no Tambor, finalzinho do Catolé, e se estende até as proximidades nessa etapa da rua Maria Gomes Carneiro, a lateral da antiga Volvo, ali nas proximidades de Assis-Chateaubriand. Que diga-se de passagem, a Maria Gomes Carneiro foi drenada, pavimentada e a ponte da lateral da antiga Volvo foi construída na nossa gestão agora, que em três anos conseguiu resolver esse problema da Maria Gomes Carneiro, que era esperada a mais de 50. Candidato, vamos tentar responder aqui uma última pergunta. Campina avançou no asfaltamento nos últimos anos, mas a população ainda reclama muito da quantidade de buracos nos bairros e nas principais vias da cidade. Quais as suas ideias para mudar esse cenário? Não são só ideias, Felipe, é um compromisso que a gente tem com o avanço na mobilidade. Não é só mobilidade urbana, não, é mobilidade humana. São mais de 400 ruas calçadas, pavimentadas. Campina Grande tem cerca de 280, 300, ainda que faltam ser pavimentadas. Então, existe um compromisso. Quem, em três anos enfrentando uma pandemia, três anos e meio, pavimentou cerca de 400, está feito o compromisso para a gente garantir essas 280, 300 que faltam deixar a Campina Grande com 100% das ruas pavimentadas, acabando com Rua de Lama e Rua de Poeira. Agora, tem outra questão, que é o volume de chuvas. O volume de chuvas nesses últimos dois anos foi maior. Agora, nós temos tido essas ações de recapeamento, de tapa-buraco. Agora mesmo, estamos iniciando o recapeamento da Juscelino Kubitschek, a Cixatobriand, João Quirino, de perto ali do Instituto dos Cegos, até as proximidades da delegacia e outros investimentos que vão garantir a abertura de novas vias, como a Plínio Lemos, no coração da região leste e a Félix Araújo, no coração da região, desculpa, região oeste e a Félix Araújo, no coração da região leste, interligando com a zona norte. Bruno Cunhali, a gente agradece a sua participação aqui na nossa sabatina do ITN. Você tem um minuto e dez segundos para as suas considerações finais. Filipe, eu quero agradecer a você, a Arimatea, agradecer a você que está em casa nos acompanhando durante essa sabatina, durante esses 20 minutos em que nós tivemos a oportunidade de mostrar diversas ações que têm sido feitas, o desafio que foi vencido em Campina de ser a cidade que mais salvou vidas no Nordeste do Brasil na luta contra a pandemia, contra o coronavírus. Além disso, Campina Grande é a cidade que mais gerou empregos no interior do Nordeste no acumulado desses três anos e meio. Nós conseguimos avançar em diversos aspectos. Tem muitos outros que ainda precisam avançar. É verdade, mas a gente está aqui para mostrar que nós estamos seguindo no caminho certo. A cidade sabe que com compromisso, com lealdade, com trabalho sério, com trabalho honesto, nós vamos continuar seguindo em frente. Quero aproveitar esses instantes finais para lhe fazer um convite, acompanhar a nossa campanha, as nossas propostas, os nossos resultados e ao final do processo poder fazer a melhor escolha e essa melhor escolha é confirmar o 44, Bruno Prefeito. Candidato, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Amanhã vamos receber aqui no ITN o candidato a prefeito de Campina Grande pelo PDT, André Ribeiro. Ari, obrigado também pela sua participação. Boa noite, até amanhã.